CAPÍTULO 297 – SACRIFÍCIO DA VIDA DO DEMÔNIO PURO HMPF Pode ser verdade, mas antes que este corpo desapareça, terei certeza de ter matado Baixen e todos vocês. Farei com que esse continente vire um deserto árido, para sempre. Bai Yong Ele então começou a gritar e o que demoníaco estourou por seu corpo, como se as barragens de uma grande represa tivessem sido rompidas. Rapidamente, ele cortou várias artérias do corpo de Shaofu, fazendo sangue jorrar de seu corpo. Bai Yong começou a fazer selos e o sangue começou a correr ao redor de seu corpo, lentamente se espalhando e cobrindo todo o seu corpo, como uma pele de sangue. Vamos matar então. Bai Yong Seu ímpeto foi dezenas de vezes mais rápido que a velocidade do sol, ele se mesclava com o espaço ao seu redor e reaparecia em vários locais. Em um momento, ele apareceu atrás de Wu Han Shi, trazendo a katana negra em um arco horizontal, com o objetivo de dividir a menina em dois. Todavia, o sabre do zero absoluto, o qual ela carregava consigo, era uma arma, dezenas de vezes, superior à que Bai Yong utilizava, sendo assim, ela usou seu armamento para aparar o golpe de seu inimigo, mas a força que ele usou ainda era colossal, a jogando quase duas milhas para o lado. Então, assim que ela foi jogada longe, Bai Yong novamente se movimentou através do espaço, reaparecendo acima dela, trazendo sua arma em um arco vertical, querendo novamente a cortar ao meio. No entanto, um rugido imenso se espalhou pelo ambiente e um imenso tigre glacial atacou o demônio, trazendo sua garra em direção a ele. Bai Yong pigarreou e foi forçado a desviar, se mesclando ao espaço. XIUN acabou prevendo o local exato que ele reaparecia e fez milhares de videiras irem em direção ao homem, este começou a movimentar a katana em altas velocidades, cortando as videiras, as impedindo de tocar o seu corpo. — Ki-ah! Um grito agudo e poderoso, foi seguido por uma onda de calor colossal, junto haviam dez tufões de puro que fogo, os quais rugiam em direção ao demônio como leões em busca de sua presa. — TSC — Bai-ong Ele então conjurou uma esfera de que demoníaco, imenso, igual ao que Lixang usou na cidade de Lyon, mas era pelo menos cinco vezes maior e centenas de vezes mais poderoso, afinal Lixang havia usado esta habilidade quanto estava no Dao do Espírito e agora estava sendo utilizada por um demônio no Dao do Esclarecimento. As garotas rapidamente se alarmaram e se unirão. Cada uma conjurou habilidades poderosas. Habilidade Draconiana, Mew e Sebergs do Gelo Eterno. — Ur-Hanshi Rapidamente, todo o que é água na atmosfera convergiu para ela, formando imensas montanhas de gelo, que flutuavam milhas acima do solo, como se em questão de décimos de segundos, uma imensa cordilheira de gelo houvesse sido criada. A disposição era simples, as menores na frente e as maiores atrás, formando vários anéis de defesa. Habilidade Draconiana, Videiras da Defesa Natural XI-1 Imediatamente, milhares de videiras foram conjuradas, através da planta mágica invocada por ela, formando uma grande rede, a qual cobriu a imensa área de Sebergs criados por Ur-Hanshi, como se fosse uma grande coberta. Habilidade Draconiana, Tufões Defensivos da Chama Sagrada. — Lia May Uma grande quantidade de fogo foi reunida por ela e pela Fênix, então ambas mesclaram tudo formando dezenas de Tufões, que formaram uma barreira em frente aos Esebergs de Ur-Hanshi. Tudo isso foi feito em menos de um segundo, demonstrando os quão poderosos aqueles no final da purificação eram. Todavia, foi tempo suficiente para Bai-Yung conjurar seu poderoso ataque. Ele então moveu sua mão e a esfera de que rugiu em direção às garotas, como um meteoro em direção ao solo. O impacto não demorou muito. A esfera negra atingiu os Tufões e os despedaçou, então as videiras de X-Yung começaram a endurecer e se jogarem como mísseis em direção à esfera, mas eram pulverizados facilmente. Rapidamente a esfera negra chegou até os Esebergs criados por Ur-Hanshi. — Booooooooooooh! — Agora! X-Yung — Hein? — Lia May, Ur-Hanshi — Movimento Draconiano, Espada de Plasma da Divina Fênix Draconiana — Lia May — Movimento Draconiano, Espada Glacial do Deus Dragão do Gelo Divino — Ur-Hanshi — Movimento Draconiano, Espada da Natureza do Deus Dragão da Madeira Divina — X-Yung Rapidamente as três fizeram uso de uma de suas habilidades mais poderosas. Afinal, a melhor defesa é o ataque. Dessa forma, o encontro das quatro habilidades causou uma explosão colossal. — Movimento Draconiano, Escudo Glacial do Deus Dragão do Gelo Divino — Ur-Hanshi — Movimento Draconiano, Escudo Volcânico da Divina Fênix Draconiana — Lia May — Movimento Draconiano, Escudo das Santas Videiras do Deus Dragão da Madeira Divina — X-Yung — Buooooooooooooooon — A onda de choque chegou até elas e foi possível ver suas defesas rachando e se despedaçando, mas no fim, aguentaram o poder da explosão. — Rápido — Lia May — As três rapidamente se dividirão, aproveitando do caos criado pela explosão, sendo assim, ninguém conseguia sentir nada através de seus sentidos divinos, ou seja, Bai Yong não conseguia ver a movimentação das garotas, afinal seus sentidos estavam impedidos, mas o mesmo era para Ur-Hanshi, Lia May e X-Yung. Todavia, não para Mingia. A qual de longe, observava a luta perfeitamente, expandindo seu sentido divino por toda a área e conseguindo sentir e ver todos os movimentos, mesmo sob o imenso caos criado no que da atmosfera. Enquanto isso, Limbo era uma como uma lioa enraivecida, uma deusa da guerra, ela se movia com maestria, cortando zumbis de cima a baixo e então incinerando seus corpos até virarem cinzas. Ao mesmo tempo, milhares de feras mágicas no dao da alma se uniam aos seres humanos e lutavam em prol da sobrevivência do continente Zau. Com a chegada de várias pessoas no dao da purificação, bem como a presença de milhares de seres no dao da alma, lentamente os zumbis foram sendo massacrados, sendo que as mortes do lado das grandes seitas se mantiveram praticamente em zero, após a chegada das feras mágicas e das garotas, o mesmo servia para as feras mágicas que até agora não haviam sofrido nenhuma baixa. Lentamente o caos no que atmosférico se acalmou e Baiyung podia novamente ser visto. Ele havia perdido uma de suas mãos, sua perna esquerda estava dilacerada e um de seus olhos foi perdido. Seu escudo de sangue havia sido desfeito e o líquido pingava do céu como uma forte chuva. Todavia, no rosto de Baiyung havia uma dose de surpresa e até medo, algo que ele há muito tempo não sentia. Na sua frente, haviam quinze feras mágicas no dao da purificação, junto delas estavam os quinze patriarcas e matriarcas humanos, e na frente de todos, estavam cinco mulheres. Wu Han Shi, Lia Mei, Shi Ziyun, Mingia e Lin Bu. As cinco exalavam poder e o espaço ao redor deste grupo parecia prestes a explodir. Enquanto isso, Baiyung viu seu exército de zumbis sendo obliterado. Vocês? Disse ele cheio de raiva. Ninguém o respondeu, mas levantaram suas armas e fizeram uso de seus mais poderosos golpes. Em centésimos de segundo, o poder para rasgar uma cordilheira apareceu indo em direção a ele. Todavia, seu rosto com medo, foi substituído por puro ódio. Lixos malditos! Coloquem-se nos seus lugares! Berrou ele! Habilidade demoníaca, sacrifício da vida do demônio puro. O corpo de Shaofu estremeceu e lentamente suas partes começaram a se desfazer, voltando ao pó. Afinal, do pó viestes e para o pó retornarás. Todavia, Baiyung moveu sua mão com a katana negra que se desfez na hora, devido à quantidade surreal de que injetado nela, mas não antes de conjurar uma imensa lâmina de que demoníaco. Buooooooom! A explosão, causada pelo encontro das mais poderosas habilidades de várias pessoas, fez os céus estremeceram, as nuvens foram exiladas para os confins do continente e uma onda de choque varreu o local, empurrando todos a dezenas de milhas para longe. Obrigado por assistir!